A mais ou menos mil metros acima do nível do mar, há já só duas mulheres que ainda cumprem uma tradição que diz-se terá milhares de anos. A transumância das brandas para as inverneiras em Castro Laboreiro conta com os cães batizados em Honra da Vila, que ajudam a abrigar o gado em tempos de gelo. A muda faz-se por um motivo de que temos o gado, e o gado aqui no Bram é muito calor, é o calor insuportável. Falta água, ela está muito calor, então lá em cima é muito mais fresquinho, há muita mais pastagem, há muitos campos, muita pastagem. Raquelinda registra em verso o modo de vida que vê dissipar-se, porque não há já quem prossiga com a muda dos animais. A outras pessoas deixaram de ter gado, foi o motivo de deixaram de fazer a muda. Foi no Corral de Gonçalo, no lugar onde eu nasci. Tenho tantas saudades do tempo que lá vivi. Éramos muita mocidade, isso não vou olvidar. O tempo que lá passei, eu sempre vou recordar. Raquelinda abandonou a muda em 2021. A saúde do marido e os cuidados de que precisa o irmão mais velho impede-na de cumprir um costume a que se habituou desde criança. Antes faço-lhe a caminha, boto-lhe o funinho lá na manjadeira, como lhe nós chamamos, e depois vou-lhe arrecolho-as. Elas conhecem, elas vêm todas para um domingo. Elas estão ao acolá, agora que não estão aqui vocês, está mais... Mas estão ao acolá, chamam-as, para todas terem um domingo. Por isso é que dá-me pena muito de vender os meus animais. Sobram já só o Leonor Rodrigues e a mãe, Isalina, a tratar da transumância. O ciclo cumpre-se duas vezes por ano, de acordo com as estações. Lá, por alturas da Páscoa, Leonor regressa à Brenda, onde ficará o gado até à próxima muda. Uma tradição que teme morrerá por estas bandas quando deixar de a cumprir. De primeira pessoa do lugar à última, toda a gente mudava. Isto por aí, olha, ali por aquela vestida abaixo era só vacas e carros de vacas e de ovelhas, cabras, tudo. As galinhas no alto do carro das vacas, vinha tudo, coelhos, vinha tudo no alto dos carros. E agora? É agora não. Agora não vem fazer isso porque ninguém a faz. A minha emberneira é antelada, onde agora estou a viver. Era no carro das vacas que a muda eu ia fazer. Porque, olha, cada um fixou-me ao seu lado, eles acham que é isso normal. Agora também há muito... Antes a gente precisava mais porque havia muitos animais, precisavam tudo de coisas. Agora há menos animais, até há muito mais alimento para lhe dar. Não se preocupam. Resta o gosto, o hábito e o amor pelos animais para prosseguir com a transumância. Em Castro Laboreiro já só fica quem quer e são cada vez menos. Eu sempre fui habituada assim, já não faz diferença. E até acho estranho. Eu gosto de passar o Natal aqui e a Páscoa acima e não... É um hábito. Foi um hábito sempre, eu nunca deixei de fazer. Eu ia ver os meus outros vizinhos que já há muito tempo não via. O tempo anda para a frente, mas para trás não vai voltar. Passa tão devagarinho que nós não o vimos passar. Eu passei chuva, passei neve, andava no monte com o gado. Mas também esses dias nunca se me hão olvidado. Faz parte da minha vida o que vos estou a contar. Eu só sei o que passei e não sei o que vou passar. E aí E aí Obrigado.